Depois que ela começa, a filetinha Se ela quer fazer amor, mas ele não sabe o soro E o dinheiro da mulher diz, e o dinheiro da mulher diz E o dinheiro da mulher diz, e o dinheiro da mulher diz E o dinheiro da mulher diz, e o dinheiro da mulher diz A perda do povo, queimado de minha tia Quando a latícia, a nossa queda, ela começa a provocar E aqui o ativo, roda os iluminados, a gente os tios E ela era um abuso, era um absurdo A perda do povo, queimado de minha tia Ou quer deixar ela de gatilho, só quer fazer amor, subindo a presença O dinheiro do novo, o dinheiro da mulher diz, e o dinheiro da mulher diz E o dinheiro da mulher diz, e o dinheiro da mulher diz A roda do meu next cell, me fazendo com a gente Você deve seduzir, com o jovem, seu irmão Seu vagabundo fica aí na minha mente, vai lutar E o dinheiro diz, e o dinheiro da mulher diz, e o dinheiro da mulher diz A roda de maravilha, ela tá pegando o povo, queimado de maravilha E o dinheiro da mulher diz, e o dinheiro da mulher diz, e o dinheiro da mulher diz